Tá cheio o meu saquinho de impostos para pagar Tô cheio e a família está, mamá tá pra lá e pra cá Tá cheio o meu saquinho de impostos para pagar Tô cheio e a família está, mamá tá pra lá e pra cá Que tal um churrasquinho lá no fundo do quintal? Tchutchuca não deixou e acabou com o Natal Dinheiro, Papai Noel, já faz tempo que não tem Sim pro rico, não pro pobre, mas as contas sempre vêm Tá falido sem churrasco, só tem ovo eu avisei Comprei uma viagem parcelada no cartão O dólar explodiu e pra Disney não vou não Onde tá minha panelinha? Vou pra rua protestar Tá na hora de tirar a Dilma e o PT de lá Por enquanto tem estado a dar a vã pra idolatrar Eu sou pobre de direita e preciso estudar Eu avisei seu pau no cu, na geladeira só o visado Não vai ter piro neste Natal Que suco, que suco, que suco Eu avisei seu pau no cu, na geladeira só o visado Não vai ter piro neste Natal Que suco, que suco, que suco Que seu avisei seu pau no cu, na geladeira só o visado Não vai ter piro neste Natal